Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlogs de TI Nesse vídeo eu vou mostrar mais uma doação que eu recebi aqui Do Danilo também, aquele mesmo cara que mandou várias memórias RAM e três placas de vídeo queimada E alguns coolers, fãs e dissipadores Então, dessa vez ele me deu aqui uma impressora, uma ML1860 ou ML1861 Vamos abrir aqui Essa impressora ele comentou que está com defeito Ora funciona, ora não funciona E ele já me deu a impressora com cooler, com cooler não, com toner Ele já levou ela pra conserto, gastou um dinheiro pra consertar ela uma vez E depois ele decidiu que não vale a pena gastar novamente pra consertar Tem aqui o cabo USB já, papelado, umas páginas de teste E aí a impressora, ela está até com adesivo Tem aqui o botão liga-desliga Os dois LEDs, a indicação Modelo 1860 monocromática Impressão com um toque Ultra compacta, rápida e alta qualidade Até 1200 dpi, 18 e 19 páginas a 4 por minuto Tem aqui algumas informações dela É uma impressora 220, funciona com 220 até 240 volts 50 a 60 hertz, 2 amperes de consumo Então, vamos tentar dar um jeito nela aí Pra gente tentar utilizar Abrindo aqui o toner, também derrubando a iluminação Aqui o toner dela Pra quem nunca viu como funciona um toner Isso é mais utilizado em ambiente empresarial Os toners que eu vi tem um... Eu acho que isso aqui é só uma proteção nesse modelo É isso mesmo E aqui o toner Pra quem não viu, nunca viu o toner Só viu impressora de jato de tinta Eu acho que é até uma curiosidade aí Então depois eu vou guardar essa proteção Vou ligar ela pra fazer um teste Uma curiosidade, aproveitando esse vídeo Eu já vi em empresas, muitas vezes As pessoas terem problema com no-break Então a impressora tá ligada no no-break E quando manda imprimir o no-break fica piiii Ou fica pi, 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 pi Ou pior, ou acaba desligando tudo Impressora laser, ela tem um alto consumo de energia Deixa eu ver se essa mostra aqui a potência Não tem a potência aqui atrás Se tem eu não estou vendo Mas vamos supor que você tem um no-break de 600VA E é uma impressora de 600W Dependendo do no-break, 600VA não vai ser 600W Vai ter uma conversão ali Pode cair ali pra 360W, por exemplo Você liga o computador, normal, vai funcionar Na hora que você manda imprimir A impressora consome o pico dela Ela consome uma energia a mais Ela tem um consumo maior E o no-break acaba desligando ou ficando apitando Então a impressora laser, ligue direto na tomada Pra evitar esse tipo de problema Beleza, pessoal? Então, é isso Se você gostou do vídeo, clique no joinha Que ajuda a gente na divulgação Eu fico por aqui Até o próximo vídeo Um abraço e tchau!